Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera As 76 localizações dos peiotes aí de animais, tá bom galera? Ave, peixes, galera Vários tipos de animais, tá bom? Então eu vou passar algumas informações aqui antes de mostrar as 76 localizações Tá bom? O primeiro delas galera, que aumenta muito o level Eu entrei aqui com o level 169, tá bom? E já estou no level 171, depois que eu peguei as 76 localizações, tá bom? É, galera, é o seguinte Eu tô desde de manhã, desde as 11 horas da manhã aqui Eu e o Bola King aqui fazendo as localizações, gravando aqui pra vocês, tá bom? O que a gente percebeu aqui? Que depois que a gente pegou as 76, a gente foi ver se voltaria a aparecer Já voltou a aparecer, ó, tô com um aqui no meu pé, um peioto aqui, ó Tá bom? E ele já voltou a aparecer, tá bom? E assim, eu creio eu que mesmo você não completando as 76, os 76 peiotes Que vai aparecer, você pode pegar, dar uma volta, ele vai voltar a aparecer Tá bom? Outra pergunta que já estão me perguntando Vai ter glitch com peioto? Usando esses peiotes aqui, peioto, peiote Já, vai ter não Já tem uns glitch muito louco aí Que você anda com os animais com arma na mão A porra toda, com bomba, tá jogando Eu fiz aqui, vou ver se eu gravo pra vocês, tá bom? Pode ser sim, galera Que vai sair uns glitch muito louco Tipo Frozen Money, tá bom? Que é o glitch de congelar dinheiro Eu creio, eu creio que agora vai chegar a hora da plataforma do Xbox aí É, dar uma aliviada, encher as garagens aí no Frozen Money Eu creio, tá? Eu creio nisso, tá bom? É, galera, então assim Esse, os peioto, pelo que eu percebi aqui Dá pra ganhar muito RP Você ficar pegando e, né? Dá pra ganhar muito RP Eu ganhei, eu aumentei 11 levels Né? Do level 169 pro 171 Tá bom? Então, galera, vou deixar vocês com as localizações aí A 76 Arrebenta no botão de like Porra, deu um puta de um trabalho Então deixa o like aí Já queria agradecer demais o Bola King por ter me acompanhado Você pode pegar aí, galera Seus amigos aí Todo mundo pegar os peiotos e fazer um peão É muito bacana Os cachorros vão pra cima do pessoal da rua O pessoal corre das vacas Então é, porra, muito louco Tá? É muito bacana, muito divertido Dá pra você divertir aí Os seus amigos Todo mundo junto de uma vez Tá bom? Valeu, galera Vou deixar vocês com o vídeo Eu vou deixar a música de fundo baixinho aí E fica com as localizações aí Que tá bem explicado E bem perto uma da outra Tá bom? Tamo junto, galera É nóis E então, gente Cheatou o vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Oitavo. Tchau. E outro. Tchau. 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 E outro. O que é isso? 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 O que é isso?